Boa tarde a todos. Eu vim falar um pouco do meu projeto. Eu não sei se todos conhecem. Alguém que utiliza o page modeler? Alguém conhece, já ouviu falar? Bom, vou apresentar para vocês um pouco do meu projeto que surgiu de uma necessidade que eu tive no passado e algumas frustrações também. E eu acabei criando esse projeto. Bom, um pouco da minha apresentação. Eu sou o Rafael. Eu sou bacharel em ciência da computação. Há 12 anos eu trabalho como servidor efetivo na Assembleia Legislativa Tocantins. Atuo na área de desenvolvimento de software. E, dentre outras coisas, eu sou um grande apaixonado pela programação, teoria de compiladores, que isso veio lá da faculdade, que eu sempre fui fascinado pela parte de compiladores, computação gráfica, processamento de imagens. E me considero entusiasta de banco de dados. Eu não sou DBA, sou um desenvolvedor nato. Então, se tiver algum DBA aqui, por favor, perdoem qualquer deslize que tiver nas SQLs que eu vou apresentar aqui na caminhada. Bom, como começou todo o projeto? Quando eu assumi na Assembleia, há 12 anos atrás, eu tinha necessidade de criar documentação dos meus sistemas. E foi aí que eu comecei a minha odisseia. Eu não conseguia encontrar uma ferramenta principalmente livre, ou pelo menos barata, para tratar modelagem e geração de código SQL dos meus sistemas, para os meus sistemas. E, aos poucos, as ferramentas que eu ia encontrando não me atendiam por completo. Até uma... Abrindo parênteses aí, eu uma vez encontrei uma ferramenta que gerava código e fazia modelagem, só que para bancos MySQL. E eu fui utilizando essa solução da seguinte maneira. Eu fazia o modelo, gerava o código, salvava esse código no arquivo e fazia toda a tradução do banco MySQL para Postgres. Então, eu ficava fazendo isso várias vezes e logo eu acabei abandonando a solução que era praticamente inviável. Então, diante da minha frustração nessa busca incessante por uma solução, eu acabei tomando a difícil decisão de criar a minha própria ferramenta. Isso foi bastante complicado, porque eu tinha que gerenciar o meu tempo livre, o trabalho. Mas, enfim, eu chutei o balde e fiz a ferramenta. Comecei. Em 2006, nascia o projeto o Postgres Database Modeler, ou PGSQLDBM. Eu nem sei onde eu estava com a cabeça quando eu arrumei essa sigla aí. Mas, anos depois, eu a alterei para a PG Modeler, algo mais amigável. Eu concebi essa ferramenta sem muita intenção de divulgação, só para sanar um problema próprio. Mas aí eu fui apresentando isso para os meus amigos, familiares. Enfim, eles viram essa ferramenta funcionando e falaram assim, Rafael, divulga isso daí, cara. Falei, não, isso aí não vai. Vai, rapaz. Aí eu acabei divulgando isso e abri o código dela. Inicialmente, em 2012, eu a liberei em formato GPL2, em licença GPL2, e, posteriormente, atualizei para GPL3. Incrivelmente, a aceitação foi muito boa. Bom, essa aqui é a versão, uma das primeiras versões do Page Modeler, datada de agosto de 2012. ela fazia o que se propunha, que era modelagem e geração de código, mas sofria terrivelmente de problemas de instabilidade. Então, até no início, eu tinha uma certa preocupação se a ferramenta ia ser ou não adotada. E, aos poucos, ela foi sendo adotada. E até uma comunidade relativamente bacana criou-se em volta do projeto e muitas sugestões foram sendo feitas e melhorias também. E, hoje, o Page Modeler é assim. Muita coisa foi feita. Então, ele deixou de ser, basicamente, uma ferramenta de modelagem e geração de código. E, hoje, ele conta também com vários outros módulos e o tornou muito mais completo do que ele era inicialmente. Bom, do que é feita a ferramenta? É implementada em C++? Alguém aqui ainda programa em C++ ou conhece? Ah, legal. Tem um isolado ali. É baseada no framework Qt. Alguém conhece o framework Qt? Legal. Por ela ser baseada no framework Qt, ela é multiplataforma. Isso é uma consequência do uso do framework. Então, ela roda em Linux, Windows e Mac. Eu, inicialmente, gostaria que eu rodasse nesses três sistemas, mas eu já soube de casos do Page Modeler rodando em outros sistemas. Por exemplo, o FreeBSD, que já me mostraram isso. Bom, o Page Modeler encapsula as funções da LibPQ para a comunicação com o banco de dados, bem como utiliza funções da LibXML2 para a geração de diversos tipos de arquivos na aplicação. Além disso, isso aqui é um resquício lá da faculdade, ele implementa uma microlinguagem de templating para a geração de códigos SQL e XML de uma forma dinâmica. Vou falar um pouquinho disso mais adiante. do que a ferramenta é capaz. Hoje, ela é capaz de fazer a modelagem de dados, isso é o primordial dela, utilizando conceitos clássicos de entidade de relacionamento. Em versões mais novas, ela implementa aquela anotação CrossFoot, que é muito utilizada no mundo afora. Além disso, como eu falei anteriormente, ela gera código SQL, mas a geração de código SQL no PG Modeler se dá da seguinte forma. você modela uma vez o seu banco de dados e exporta isso para diferentes versões do Postgres. Então, você não precisa estar resolvendo diferenças de sintaxes entre essas versões no modelo. A ferramenta já vai cuidar disso para você no momento da exportação desse código para o banco de dados. Além disso, ela tem a validação da modelagem, isso acontece durante a execução, em tempo de execução, em tempo de desenho do seu modelo, e faz aplicação de correções semiautomáticas. O que seria isso? A ferramenta vai garantir que o modelo que o usuário está criando, ele vai gerar um código SQL válido, bem formado. Além disso, vai produzir também um código XML, que é o formato que o PG Modeler utiliza para salvar os modelos em disco. vai garantir que esse modelo também esteja bem formado. Mas, se ainda assim, o usuário ignorar qualquer mensagem de problemas de validação da ferramenta, o PG Modeler, durante o carregamento desse arquivo, vai fazer o reparo da estrutura desse arquivo, recuperando boa parte do modelo, se não todo aquele trabalho do usuário. Além disso, ele faz engenharia reversa de bancos de dados. Isso aqui foi uma funcionalidade que deu um boom de usuários da ferramenta, que eu acho que todo mundo já sentiu falta de uma ferramenta para fazer engenharia reversa. Eu também incluso. Ele é capaz também de fazer a comparação de bancos de dados, gerando o código SQL para fazer a sincronização de entidades desses bancos de dados. O famoso processo de DIF. Além disso, ele tem um módulo de gerenciamento básico e manipulação de dados, de tabelas de bancos de dados. Gerenciamento de bancos de dados. Além disso, ele possui uma versão de linha de comando que vai encapsular as principais funções, as funcionalidades da ferramenta para que você possa integrar o PG Modeler a processos de deploy de software, por exemplo. Se vocês usam Ient ou Maven, qualquer coisa do tipo, você pode integrar, por exemplo, o processo de exportação de um modelo antes de subir a sua aplicação. Então, você não tem a necessidade de usar a interface gráfica para determinadas operações. Você pode usar a versão de linha de comando. Além disso, algumas funcionalidades extras, mas não menos importantes. é suporte a tipos de dados geoespaciais, suporte a plugins, ele possui também um mecanismo de segurança para resguardar o trabalho do usuário em caso de bugs ou crashes. Não é a mesma coisa que eu falei da validação. Esse aqui é um segundo mecanismo para salvar o trabalho do usuário em caso de problemas e muitos outros. Vamos falar um pouquinho da parte principal da ferramenta, que é a modelagem. Bom, repetindo aqui mais um pouco, ela vai servir para fazer a documentação dos sistemas, para você ter uma visão macro do banco de dados que você está trabalhando e também a geração do código. Além disso, ela permite, dentro de uma funcionalidadezinha da modelagem, ela permite o agrupamento visual dos objetos por esquemas ou tags. Isso vai te ajudar a definir diferentes contextos para as tabelas que você estiver trabalhando para te ajudar no entendimento do problema. Além disso, os modelos podem ser exportados tanto para a PNG quanto SVG, como uma forma de criação de documentação auxiliares ou materiais de estudos, dentre outros. Além disso, ele implementa um mecanismo de propagação automática de colunas e restrições. isso aqui é quando você está trabalhando com relacionamentos. Então, o PNG Modeler, ele tenta auxiliar o usuário acelerando o processo de criação de objetos, facilitando e dando um ganho de tempo. Eu vou explicar um pouquinho sobre isso mais adiante. As entidades gráficas que a ferramenta implementa. Ela trabalha com basicamente cinco entidades, que são as tabelas. Essas em azul é o padrão da ferramenta, criar as tabelas com título azul. As views, que são essas aqui em laranja. Os esquemas, que são esses retângulos aqui que englobam as tabelas. Caixas de texto, que você usa para pequenas documentações no seu modelo. E os relacionamentos em si. No caso dos relacionamentos, existe uma subdivisão por questões semânticas que até vão afetar a geração do código. Aqui nesse exemplo, a gente tem aqui da esquerda para a direita, temos aqui o relacionamento de um para muitos, um relacionamento de herança. Esse aqui é um relacionamento de cópia, que eu usei essa nomenclatura, porque ele não existe um equivalente na modelagem, na teoria. Então, ele simula o comportamento daquela palavra chave like, não sei se vocês já usaram, na criação de tabelas. Ele faz a cópia de uma tabela em outra. Ele copia, cria duas tabelas desacopladas que uma é referência da outra. E também temos um relacionamento que denota qualquer tipo de dependência entre duas entidades. Nesse caso, que eu tenho uma dependência entre view e table. Vou falar um pouquinho aqui do mecanismo de propagação de colunas, que é uma das principais funcionalidades da ferramenta e que dá um ganho de tempo bacana para quem está trabalhando com a modelagem. Eu citei aqui dois exemplos. Eu tenho um relacionamento de herança e um relacionamento de um para muitos aqui. Quando eu faço a ligação desse relacionamento entre aluno e pessoa, quando eu faço essa tabela herdar, essa tabela aqui, tabela pessoa, o PG Modeler automaticamente pega essas colunas de pessoa e cria aqui embaixo. Isso aqui eu não fiz nada manual, isso aqui ele já criou. Então, essas colunas aqui, elas servem como uma referência para o usuário ver que essas colunas vieram daqui. um outro caso de relacionamento aqui, de propagação, é um para relacionamentos de um para muitos, muitos para muitos, e por aí vai, que seria o PG Modeler com base na chave primária dessa tabela aqui, ele vai criar uma coluna na outra tabela e a chave estrangeira que vai fazer a ligação dessa tabela aluno com a tabela turma. e assim ele vai gerar o código necessário para efetivar essa ligação dessas duas tabelas no banco de dados. Agora vamos falar um pouquinho da parte do agrupamento de objetos no modelo. Por padrão, o PG Modeler vai criar em volta das tabelas essa área aqui, essas áreas coloridas, que nada mais são do que a denotação do esquema que a tabela pertence. No caso, se eu tivesse mais tabelas em cada um desses esquemas, essa área cresceria automaticamente com o tamanho de cada tabela. Isso que ajuda você a ter uma visão diferenciada de cada parte do seu sistema que você está modelando. Uma outra alternativa ao agrupamento por esquema que seria o agrupamento por tags. As tags no PG Modeler são esses objetos que ficam anexados abaixo de cada tabela e elas têm a capacidade de alterar as propriedades gráficas das tabelas. Então, diferente do agrupamento por esquema, não necessariamente as suas tabelas precisam pertencer a diferentes esquemas para ter uma cor diferenciada ou uma denotação diferente. Você especifica o contexto, você contextualiza conforme a sua vontade através do uso das tags. Vou falar um pouquinho agora da geração do código. É a função primordial da ferramenta e ocorre em três etapas. Seria a extração dos atributos de um objeto, o parsing dos templates dos objetos, isso aqui é a geração do código em si, do SQL que vai criar o objeto, e a conversão dos templates analisados em código SQL. Bom, a primeira fase da geração do código SQL seria a extração dos objetos, como eu falei. Então, quando o usuário solicita a geração de código SQL para essa tabela, dentro do page model existe um parser que vai fazer a leitura dessa tabela e vai gerar esses atributos aqui. Então, ele gera um atributo chamado name que contém o nome da tabela, columns que tem o nome de cada coluna e seus tipos e constraints que armazena todas as constraints da tabela. Em seguida, vem o parsing do template do objeto, que nada mais é do que produzir o código, a DDL do objeto com base nos atributos que o parser extraiu da tabela no modelo. Então, para cada tipo de objeto no PGModeller existe um arquivo assim. E ele possui alguns atributos especiais que farão a produção do código SQL. Então, o parser, durante o processo de análise sintática desse arquivo, vai substituir esses atributos que foram separados anteriormente aqui e assim produzindo esse código SQL aqui. Isso aqui é repetido para todos os objetos no modelo. Vocês podem pensar que isso pode ser uma solução um pouco exagerada para a produção de código, mas ele primeiramente resolve a geração de código SQL para diferentes versões do banco de dados. Foi uma solução que encontrei porque, e outra coisa, você evita também fazer hard coding de código SQL dentro do código fonte da ferramenta, que é muito custoso de se manter, é muito complicado de se manter. Eu tomei como experiência isso aqui, porque antes de começar a desenvolver o PGModelo, eu fiz alguns estudos de ferramentas a exemplo do PGAdmin. Então, eu percebi que dentro do PGAdmin, eles produziam SQLs no código e aquilo ficava lá hard coded e eu decidi não tomar essa postura até pensando na questão de abrir o código da ferramenta e deixar o código muito fácil de manter. Então, é isso. Bom, aqui é um exemplo real da ferramenta, essa aqui é a janelinha de visualização do código fonte de qualquer objeto, então, no seu modelo você pode fazer isso a qualquer momento. O usuário pode visualizar como vai ficar o código em determinadas versões do Postgres. Aqui você pode, vocês podem ver em destaque que a gente tem um campo de versão do banco, o usuário altera isso daqui e o código aqui já é atualizado, caso seja um código formado diferente, em formato diferente em outra versão do banco, então, isso aqui já é atualizado e exibido para o usuário. É uma forma de visualizar possíveis diferenças de código entre as versões do banco. Além disso, o PG Modelo é para acelerar o processo de geração de código para qualquer objeto que eu faça produção de código SQL e ele armazena isso em uma cache interna. Então, o código desse objeto só vai voltar a ser gerado se, por acaso, eu alterar atributos-chave dessa tabela. Por exemplo, se eu alterar o nome, se eu adicionar coluna, mudar o tipo de uma coluna, adicionar outras restrições e por aí vai. Isso dá um ganho de desempenho quando eu vou executar as outras operações presentes no PG Modeler. A engenharia reversa. Em que consiste? Ela faz a leitura dos catálogos do sistema e reconstrói o modelo de dados, o modelo de banco de dados. Ela permite também a importação de um banco de dados ou frações desse banco de dados se você quer trabalhar no conjunto restrito de tabelas resolvendo as dependências automaticamente. Então, se os objetos que eu escolhi importar possuem outras dependências, outros objetos e eu não escolhi essas dependências, o PG Modeler já traz isso automaticamente para mim, para evitar problemas, erros durante o processo de importação. Além disso, assim como lá na geração do código SQL, a engenharia reversa é feita em três etapas também, que seria o parsing do template que vai gerar uma carry de catálogo. Então, aqui vocês veem que, mais uma vez, a microlinguagem que é implementada no PG Modeler vai ser utilizada. Além disso, ela gera um código XML que vai representar o objeto no banco de dados, no modelo de banco de dados e vai interpretar esse código resultante criando o objeto no modelo. Essa aqui é a janelinha de engenharia reversa do PG Modeler. Notem aqui à direita que aqui ela constrói essa árvore de objetos que permite o usuário escolher quais objetos ele quer importar. Se, porventura, eu não escolher tudo o que está aqui, o PG Modeler já vai tratar para mim a importação automática das dependências daqueles objetos. Então, como acontece o processo de engenharia reversa no PG Modeler? Então, assim como a geração de um código SQL, eu também tenho um template que vai gerar uma consulta no catálogo do sistema. Com base naquela seleção que eu fiz lá naquela janela anterior, nessa janela aqui, o PG Modeler ou o parser vai analisar esse código, vai fazer as devidas substituições aqui nesse template e vai gerar esse monstrinho aqui. Nesse exemplo aqui, é uma consulta no catálogo para resgatar os atributos de uma tabela que eu quero criar no meu modelo. Isso aqui é só um fragmento, ela acaba sendo um pouco maior do que isso aqui. Em seguida, de posse daqueles atributos que eu resgatei lá do catálogo do Postgres, eu vou produzir um código XML que vai representar essa tabela, porque o PG Modeler entende XML para criar os seus objetos no modelo. Após isso, eu apresento esse código XML ao modelo e ele produz a tabela de volta, reproduzindo tudo que ela possui no banco de dados originalmente. aqui eu omiti, até para não ficar repetitivo, mas existe uma etapa intermediária aqui que também vai ler um template que vai produzir o código XML da mesma forma que no código, geração de código SQL. Daí, essa operação aqui é repetida para todos os outros objetos que eu escolhi lá na janela de importação de objetos. a comparação de bancos de dados ou simplesmente DIF. Ela é capaz de detectar diferenças entre o modelo e o banco de dados ou entre dois bancos de dados e ela gera código capaz de sincronizar os bancos de dados deixando semelhante ao modelo de entrada ou banco de dados utilizado como entrada também. Esse aqui é o formulário da ferramenta. pode parecer bem complexa essa janela mas esse número de opções é para permitir que o usuário refine o código final produzido. Bom, vou colocar aqui para vocês como funciona tentar resumir o funcionamento na verdade da comparação de bancos de dados. Então, vamos supor que esse banco de dados aqui ele teve origem nesse modelo e eu já fiz a exportação então ele está lá no banco de dados e eu venho aqui nesse modelo e faço algumas alterações. Então, primeiramente o processo de comparação vai fazer a engenharia reversa desse banco gerando um modelo em memória daí sim eu vou fazer a comparação desses dois modelos que eu tenho em mãos. O processo de comparação ele vai gerar tokens que indicam objetos que foram removidos alterados criados no modelo e eles são armazenados estão guardados que no fim do processo todos eles são processados são analisados e que dão base para a criação do código SQL que vai fazer a compatibilização desses modelos aqui. O processo em si termina aqui na parte da geração do arquivo mas opcionalmente o usuário já pode exportar direto esse arquivo direto lá para o banco de dados não é importante salientar que fazer isso direto no banco de produção pode dar um certo problema então tem que tomar cuidado para fazer isso daí que eu mesmo já fiz e deu um problemão. A comparação de banco de dados na prática vamos imaginar então isso aqui é um exemplo real da ferramenta vamos imaginar que eu tenho esse banco de dados aqui previamente exportado lá para o banco de dados eu então venho aqui e faço alguns incrementos nesse modelo eu pego a tabela pessoa incluo aqui um campo RG marco como não nulo campo nome crio uma tabela professor que herda pessoa e faço um relacionamento dessa tabela professor com turma daí então eu pego isso aqui essa nova versão do modelo e apresento ao processo de DIF então processado todas essas diferenças o DIF vai gerar esse código aqui então vocês percebam que todo o código que eu tenho aqui representa aquelas modificações em destaque aqui alguém deseja fazer alguma pergunta até o momento quando eu tenho por exemplo hoje eu tenho um modelo que usa a ferramenta RG vocês já conhecem conheço e eu tenho um banco de dados em SQL Server e Firebird. A ideia agora é multiplicar para o bolso. Então, tem alguma comunicação para o bolso e o processo para utilizar? Eu já tenho esse modelo e aí para trazer para dentro? É, o PG Modeler não implementa nativamente a engenharia reversa desses bancos que você mencionou. Então, se você conseguir, de alguma forma, jogar esse seu banco nesses outros formatos para dentro do Postgres, aí o restante o PG Modeler cuida. Você consegue gerar esse modelo. Tem alguma outra ferramenta que tenha suporte ao banco de dados SQL Server, fazer engenharia reversa, converter para o bolso. Aí sim, eu poderia importar aqui. Perfeitamente. Pode, pode sim. A ferramenta, aí, estando, o importante é estar no Postgres. Estando no Postgres, o PG Modeler se vira. Se eu exportar o da XML, por exemplo, ele entenderia e poderia importar ele? Não, em XML, aqui no PG Modeler, ele utiliza só para salvar o modelo de banco de dados. Então, não existe uma engenharia reversa usando, por exemplo, um arquivo como entrada. Então, ele lê direto do banco. Direto do banco. Ele se conecta ao banco e faz a leitura. Não, ele gera só da coluna. Esse exemplo que eu mostrei aqui foi porque eu fiz muitas modificações aqui. Por exemplo, se a gente tivesse só essa alteração aqui, que foi o caso que você falou, a adição só de uma coluna, ele geraria esse código aqui. Cadê? Ela estava por aqui. Aqui, olha. Ele geraria esse código aqui. Mas esse não compara. Ele faz isso. Ele está comparando com o meu banco atual? Ou está comparando com os arquivos, o modelo que eu tinha feito antes? Eu já tinha entendido que isso era a comparação entre dois bancos. Sim, como eu expliquei aqui, é porque aqui no processo de comparação, ele usa dois modelos como entrada. Mas se fosse entre dois bancos, ele teria essa operação que eu tenho de cá, ele teria do lado de cá. Então, no fim das contas, ele ia gerar dois modelos para comparar. Não consegui te ouvir direito. Deixe-me pegar o microfone aqui para você. Acho que está ligado aqui. O arquivo que ele gera é versionável, não é? O arquivo do projeto é versionável, certo? Você fala usando o Git, depois vai para usando um Git da vida? Sim, sim. Por ele ser um arquivo de texto, ele é version control friendly, que eles falam. E é versionável também? O pessoal não consegue saber de citar? Sim, sim. Ele é texto puro, XML. Pode repetir a pergunta. Então, eu gerei a tabela. Perfeito? Aí, em um dos atributos, eu vou gerar uma sequence. Certo. Eu consigo gerar, associar a sequence na DDL do atributo? Na hora que estou gerando o DDL ou não? Deixa eu ver se eu entendi. Você cria uma sequence e associa uma coluna. Uma tabela. Na hora que eu gerar o DDL, eu consigo associar no script a sequence e a DDL já ou não? Sim, ele gera. Ele gera esse processo de associação da coluna com a sequence. Sim, ele faz. Eu dei um exemplo bem básico aqui, mas ele consegue cobrir casos... É, eu não vi uma sequence aí, então fiquei meio... Casos mais complexos, não é? Mais alguém? É possível também, para guardar dentro desse modelo, tem a história de proceder também? Ou é só a estrutura da tabela? Não, consegue, eu não mencionei, mas no PG Modeler você pode criar funções, história de proceder, você pode criar typecasts, você pode criar tipos de dados definidos pelo usuário. Então, ele suporta quase todos os objetos que existem no postgres. Eu reti aqui a minha apresentação na parte de tabelas, visões, que é o básico que todo desenvolvedor trabalha. Mas ele suporta. Se eu não me engano, são 26 objetos que você consegue, 26 tipos de objetos que você consegue manusear dentro do PG Modeler. Eu decidi, é uma pergunta interessante, porque existem ferramentas que fazem o controle de versão... Acho que o Airwin faz isso, se eu não me engano. Ele faz o controle de versão do modelo próprio, dentro da própria ferramenta ele faz. Então, eu decidi fazer os arquivos do PG Modeler em formato texto até para permitir que o usuário fosse livre para controlar a versão do modelo, como ele bem entendesse. O colega aqui perguntou isso também. Por exemplo, eu uso o Git para fazer o controle de versão dos meus modelos. Tem gente que usa Subversion, CVS. Então, é tornar esse arquivo produzido pelo PG Modeler fácil de ser controlado por gerenciadores de versão. Porque eles fazem bem isso. Eles fazem bem esse trabalho. Para que eu vou querer colocar um controle de versão dentro da ferramenta? Se a gente tem opções boas aí no mercado. É possível editar os arquivos de texto diretamente e utilizar... Você falou que tem uma linha de comando do PG Modeler. Usar a linha de comando dele para ele gerar as interações? Imagina editar os arquivos de modelagem como se fossem código. E aí, utilizar a PG Modeler na linha de comando para gerar os diffs para poder atualizar meu código. Naturalmente, não dá para se fazer isso. Mas eu fiz um plugin que eu faço dessa forma, para fazer testes na ferramenta. Mas a gente pode transformar isso em uma funcionalidade da ferramenta, uma funcionalidade efetiva da ferramenta. Mas ele é capaz de fazer isso, sim. Tipo, eu gostaria... Eu, particularmente, eu sou um desenvolvedor. Prefiro trabalhar com código do que muitas vezes usar uma GUI, entendeu? E eu sinto falta de poder ser alguma ferramenta aqui. Imagina que você tem um sistema de arquivos, em que cada pasta é um esquema, e dentro de cada esquema você tem arquivos. E cada esquema tem uma expressão, tipo um create table. Então, sei lá, especifica os tipos das colunas e as emoções entre as tabelas. E, assumindo que essa é uma linguagem declarativa, eu não conheço uma ferramenta que consegue comparar a conversão que está atual no banco e aí gerar os mudanços necessários. Aí, se por acaso o PG Modeler conseguir suprer essa necessidade, acho que seria bastante interessante. É, como eu falei, tem o plugin que eu criei para testes da ferramenta que eu posso criar na mão, em formato XML, os objetos. Então, eu vou criando e ele já vai colocando lá no modelo esses objetos. Mas eu conheço toda a construção de cada objeto do PG Modeler. Então, eu consigo fazer isso. Mas, para o usuário final, eu teria que fazer um negócio mais amigável, mais informativo, para ele conseguir fazer isso também. Tem, tem. Um exemplo disso que você falou, você pode usar as tags. Lembra das tags que eu falei lá? Você pode assinalar essas tabelas com a tag e, pela tag, você consegue isolar as tabelas que estão marcadas com aquela tag. Fora que o PG Modeler tem um mecanismo de busca de entidades no modelo. Enquanto a nomenclatura, por exemplo, das constantes, quando você arrasta ali, ele cria constantes. Essa nomenclatura, ela pode ser personalizada? Ou ela já tem aquele padrão e aquele padrão que ela vai... Eu estava esperando essa pergunta. Sim, você pode personalizar... Deixa eu voltar aqui, no relacionamento de um para muitos, por exemplo. Você pode personalizar essa nomenclatura ou por entidade, por instância de relacionamento ou globalmente. Depende muito do caso. Eu uso globalmente. Eu defino lá o meu padrão de nomenclatura e eu uso globalmente. Então, para todo relacionamento que eu conectar entre as tabelas, vai gerar o padrão que eu desejo. Mas tem muita gente que usa por relacionamento. Depende da necessidade de cada um. Mais alguém? Você pode voltar naquele slide onde você faz o DIP. Aqui? Isso. Você explicou que ele faz a engenharia perna e faz na memória a comparação dos DBMs aí. Isso. Eu consigo, em vez de usar o banco, ter dois arquivos DBMs para poder fazer o DIP e gerar o SQL de operação? De dois arquivos DBM, não. Mas seria interessante ter. Seria. Eu tenho aqui para 20 programadores. Acontece deles ficarem fazendo alteração nesse outro porque eu não trabalho com DBA. E sempre nos depois eu precisaria pegar a última versão que eu tenho no banco, comparar com o DBA para gerar os DIPs. Sim, isso é possível de ser feito. Porque o principal, que é a comparação de dois modelos, está pronta. Então, eu só faria a interface para você especificar um segundo modelo para fazer essa comparação. Alguém mais? Sim, sim. Ele resolve a ordem de criação das tabelas. O mesmo que ele faz lá na geração do código, a partir do modelo que ele se preocupa com a ordem de criação dos objetos, aqui no DIP é a mesma coisa. Ele vai tratar a ordem de criação dos objetos. Alguém mais? Então, vamos seguir. Bom, módulo de administração de bancos de dados. Esse aqui é o módulo, acredito, o mais simples da ferramenta, porque eu não tinha inicialmente a intenção de fazer isso, mas o desenvolvimento dos outros módulos que eu tratei logo atrás me levaram a fazer isso daqui, porque eu precisava ficar constantemente executando SQLs para testar, por exemplo, a engenharia reversa, eu precisava ficar testando as consultas nos catálogos. Então, eu tinha que sair do PG Modeler, aí eu ia para outra ferramenta, ia lá, executava, analisava os resultados, voltava o PG Modeler. Então, eu falei assim, por que não fazer um módulo de execução de comandos no PG Modeler? E foi o que eu fiz. Ele é básico, ele não é direcionado, ele não tem o potencial de uma ferramenta de administração de banco. Mas eu, pelo menos, uso lá no meu ambiente, eu consigo administrar meus bancos de dados perfeitamente, executar meus comandos que eu preciso. Bom, falando de cada parte aqui desse módulo, eu tenho aqui uma árvore básica, que ela é alimentada, quando eu escolho o banco de dados que eu quero explorar, ele já reconstrói essa árvore. Nessa árvore eu posso interagir com qualquer objeto, eu posso renomear, apagar, ver o código-fonte, dentre outras coisas. Aqui, logo abaixo, eu tenho um painelzinho que vai exibir os atributos desses objetos selecionados aqui. Certo? Em seguida, eu tenho aqui o painel de execução de comandos SQL, básico, e uma grid de resultados, coisa padrão de uma ferramenta de administração e execução de comandos. Nessa grid, eu posso fazer interações nela, eu, como usuário, posso exportar esses resultados, posso interagir nesse conjunto de dados. Além disso, nesse painel de execução aqui, eu tenho um histórico de comandos, isso é uma coisa que eu sentia muita falta, por exemplo, quando eu estava trabalhando com o PGA de mim. Eu estava executando uma série de comandos no determinado banco de dados, eu fechava a aplicação. Quando eu voltava, eu não salvava aqueles arquivos que eu estava, aqueles comandos, eu não salvava em disco para ter um histórico disso. Aí, quando eu voltava para o PGA de mim, cadê os comandos? Eu sentia falta desses comandos. Então, eu decidi colocar um histórico aqui, que toda vez que eu me reconectar a esse banco, o histórico de comandos executados naquele banco, e naquela conexão ele vai ser restaurado e eu posso interagir nesse histórico. E, por fim, eu tenho aqui um painel que vai exibir o código-fonte de qualquer objeto selecionado aqui nessa árvore. Isso aqui, eu fiz esse módulo reaproveitando o princípio do reaproveitamento de código, de programação orientada a objetos. Tudo que eu tenho aqui, eu já utilizei componentes que já estavam prontos lá atrás. Então, foi muito fácil eu criar isso daqui para o meu próprio benefício e melhorar a ferramenta. A manipulação de dados feitas pelo PGA Modeler. Bom, ela faz um formulário dedicado, ela destaca cada tipo de operação sobre um registro, eu vou dar um exemplo logo adiante, e permite a navegação de registros que, de alguma forma, se relacionam e possui algumas funcionalidades extras, como filtragem de resultados, ordenação, eu posso exportar os resultados para CSV e posso alimentar tabelas a partir de arquivos CSV. Isso é uma coisa que eu faço constantemente e eu vi a necessidade de criar isso. Muito do PGA Modeler que tem feito hoje, obviamente, foi sugerido por vários usuários e eu acabei implementando isso, mas também vem da minha própria necessidade até hoje. Então, quando eu estou trabalhando com o PGA Modeler, eu vejo que falta alguma coisa, eu corro lá e já faço para sanar um problema meu. Então, esse aqui é o formulário de manipulação de dados. Então, notem aqui que eu tenho três cores diferenciadas aqui para as linhas. Vermelho vai indicar que essa linha vai ser apagada, amarelo, essa linha foi alterada, e, além disso, ele vai destacar em qual coluna, destacar em negrito, em qual coluna o valor foi alterado. E, além disso, ele vai destacar em verde novas linhas que eu estou inserindo no banco de dados. Isso não é feito, por exemplo, linha por linha, isso não é executado linha a linha no banco. Eu pego todas essas operações que eu fiz aqui e jogo em uma transação. Se isso falhar, não acontece nada. É diferente de algumas outras ferramentas que você faz isso linha por linha. Eu decidi fazer isso por lote para eu, como usuário, ter a chance de revisar o trabalho que eu estou fazendo por ser algo crítico. Eu vou estar mexendo com dados na tabela. Além disso, eu tenho um campo de filtragem de resultados, usando expressões SQL, é o famigerado do Air aqui, e tenho um campo de ordenação e filtragem dos resultados. Aqui eu posso, por exemplo, restringir a quantidade de resultados e trabalhar só em cima daquele grupo e mandar salvar, por exemplo. Ele não vai afetar todos os dados, só aquele conjunto que eu tenho trabalhando na tabela. A navegação entre registros. Esse aqui também surgiu de uma necessidade minha. Eu precisava, chegou um momento que eu precisava navegar, eu precisava saber os registros que uma determinada tabela, um determinado registro em outra, referenciava registros em outra tabela. Daí eu criei essa funcionalidade aqui, que ela funciona da seguinte maneira, a partir de um registro, se essas tabelas aqui se relacionam, a partir de um registro aqui, eu consigo descobrir quais registros estão vinculados a esse aqui, na outra tabela. Isso aqui eu só evitei de fazer consultas. Isso aqui é só um facilitador, porque eu estava cansado de ficar fazendo consulta, 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 para descobrir esse tipo de relação aqui. Essa funcionalidade tem uma limitação, claro, vocês podem ter percebido que é só se as tabelas se relacionam de alguma forma, ela vai funcionar. Mas, ainda assim, pelo menos para mim, isso me dá um ganho de tempo monstruoso quando eu estou no meu trabalho diário. Enfim, é isso aí. Bom, o que esperar do futuro do PG Modeler? Faço isso constantemente, mas eu pretendo fazer melhorias na interface e na usabilidade da ferramenta. Eu sou desenvolvedor, então, não tenho muito conhecimento da parte de usabilidade e experiência de usuário, então, eu sempre estou refinando isso, eu vou buscar suporte de pessoas especializadas para isso, para me ajudar a melhorar a interface da ferramenta. Eu quero adicionar o quanto antes o suporte ao particionamento das tabelas, particionamento de tabelas que foi incluído agora no Postgres, o particionamento declarativo. eu quero incluir também, isso aqui é uma coisa que se eu conseguir fazer isso daqui, para mim, a ferramenta de administração de banco de dados vai estar completa, que é a criação de objetos através de formulários, como a gente vê lá no PG Admin e outras ferramentas, criar uma tabela através de formulário. Hoje, para eu criar uma tabela pelo módulo de administração do banco, eu tenho que jogar lá, a DDL zona lá e pronto. além disso, eu quero, em um futuro não muito distante, incluir a engenharia reversa de bancos MySQL e MariaDB, esse é o inicial, meu plano inicial, como forma de fazer uma ponte para esse pessoal, desses bancos de dados que querem migrar para o Postgres, que ainda não encontraram a ferramenta adequada para eles, eu quero fazer do PG Modelo é mais uma opção e muito mais coisas aí que a comunidade tiver sugerido. E é isso, pessoal. Eu falo um pouquinho rápido, mas eu espero que vocês tenham gostado. Se quiserem ver mais detalhes do projeto, acessem aí esse endereço. Se quiser entrar em contato comigo também, eu deixo aí meus contatos. Quem tiver mais perguntas, à vontade. Eu não entendi muito bem a parte, por exemplo, eu tenho um banco de dados que é o que eu estou usando para criar, para modificar algumas coisas. E eu tenho vários outros bancos de dados, outros locais, que são meus bancos de dados de produção. Eu altero o meu modelo. Ah, adiciono uma aula. Adiciono uma aula. Ah, adiciono. Eu altero várias tabelas. No final, eu quero gerar os scripts dessas várias alterações que eu fiz para poder aplicar em outro banco de dados. como é que ele faz esse controle? Não sei se o que eu já falava. Como assim? É na parte de Diff, não é? Não, não, não. Por exemplo, eu vou inserir novas tabelas no meu modelo. Certo. alterar algumas que eu já tenho. Eu tenho um modelo lá, que é uma chave. Eu atinei uma tabela nova, criei um relacionamento novo. Então, eu quero gerar os scripts só dessas coisas novas para poder executar esses scripts com meus outros bancos de dados. Assim, a cada alteração que eu faço, eu tenho que pegar esse script e salvar ele? Ou no final eu vou lá e gerar todos os pontos? Não. Não, no final, você faz toda a modificação que você quer no seu modelo e depois você apresenta isso ao processo de Diff. Então, toda a diferença ele vai gerar. Ah, então eu tenho que pegar o seu banco de dados e comparar com o modelo. Isso, 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 isso. Uma dúvida. Você falou que você estava procurando uma documentação. Eu não cheguei à desistência. Não sei se me escapou, mas os objetos que você tem, com o lugar de adicionar as descrições, a descrição do campo, a descrição da tabela. Tem. Da SQL. O próprio Postgres tem aquele comando comment, não é? Então, você pode adicionar comentários nos objetos. Eu não coloquei aqui, mas para todo o formulário de objeto que você está manipulando dentro do modelo, tem um campinho lá, comentário, e você especifica a documentação do seu objeto. Mais alguém? Meus modelos, normalmente, tem, como o do colega, tem muitas tabelas, então, já a cama fica, normalmente, bem grande. E, às vezes, por exemplo, eu estou trabalhando um conjunto de tabelas que fica aqui embaixo do modelo, eu preciso referenciar uma que está na parte de cima do modelo. e eu, particularmente, tenho muita agonia de relacionamento com a tabela, com a tabela. Eu procurei o PG Modeler e não encontrei uma forma ser criativa de um atalho da tabela, seria só um espelho dela aqui. Para ela ter esse relacionamento com o próximo, isso tem? Não, não tem ainda, mas isso é só o pessoal sugerir e eu faço. Se fosse só por mim, o PG Modeler é só fazer a modelagem e geração de código. A engenharia reversa foi uma sugestão, o DIF foi uma sugestão, e eu, pô, é interessante fazer isso. E eu fui e implementei, basta sugerir. para o mesmo banco de dados, eu poderia gerar um diagrama e não seria uma subdivisão por esquema, seria uma subdivisão apenas negocial para eu juntar um conjunto de tabelas aqui, por exemplo, um módulo de pagamento, não seria um esquema, seria um conjunto de tabelas de pagamento. E um novo diagrama, ainda no mesmo banco de dados, outras tabelas que sempre se façam, referência a outras coisas do negócio. Mas quando eu fosse gerar, eu poderia gerar de um diagrama específico ou de todo o modelo, com todos os diagramas. Entendi mais ou menos. Você queria fazer, por exemplo, gerar código de uma fração do seu modelo, mas seria mais ou menos isso? Isso, mas seria uma organização visual também, para mim, separar a imagem de um diagrama e o outro é um escritor. Infelizmente, ele não conta com isso ainda, mas você pode usar os recursos já disponíveis, não sei se atender, mas também posso fazer, implementar lá. Você pode implementar um, não é um... mais alguém? Eu tenho interesse, como eu falei, aquele negócio lá, de ter uma maneira declarativa de... você conseguir especificar a modelagem do esquema do número de dados. Eu acho que seria bastante interessante. tem algum... é possível, tipo, fazer algum tipo de extensão ao PgMod, conseguir, sei lá, evitar algum componente interno, para ter essa forma de expressão de projeto também? Tipo, como é que você enxergaria uma maneira viável de implementar isso? Plugin. Plugin. Ele suporta plugin. Tem suporte a plugin, mas você tem que saber ser mais mais. Porque o plugin, é a interface ao código fonte da ferramenta. E é plugin. Plugin é a solução imediata que eu vejo. Se você quiser resolver esse problema rápido. Você pode fazer um parsing de código SQL e conseguir no metadado? Consegue. Consegue. Se você transformar essa informação de uma forma entendível pela ferramenta, sem problema. Aí, como é que funcionaria? A linha de comando do PgMod, eu chamaria o plugin que faz o parsing para aquilo e atualiza o modelo. E aí, faz o TIF ou, sei lá, o TV para usar um técnico? Eu entendi. Eu entendi. Poderia ser. Poderia ser dessa forma. Alguém mais? Não? Então... No site e todo o código ele é documentado. Então, eu uso o Doxigen para gerar documentação. não sei se você conhece o Doxigen. É só usar o Doxigen, mas qualquer coisa eu te passo o caminho das pedras para você gerar a documentação do código-fonte da ferramenta. É isso aí, galera. Muito obrigado pela audiência e desculpe se foi algum probleminha na apresentação. É isso aí. Obrigado. 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 Obrigado.